Música Diretor Nacional Serviço Prisional Reinserção Social Ministro Justiça Preocupa Tama guarda prisão atos de resinaram Tama One Realista Missa Tacitolo Diretor Nacional Serviço Prisional Reinserção Social Delfio Alves Sato Preocupa Saune Relaciona o número guarda prisão becora atos de resinaram Tama One Realista Missa Tacitolo Diretor Nacional Serviço Prisional Reinserção Social Delfio Alves Sato Preocupa Saune Tama total pessoal guarda nebeda da unê halal serviço e prisão becora Ramutuk emas cianulo resinaram Tama One Realista Missa Tacitolo E a responsabilidade para ser nosso serviço profissional Caraca tempo neve maquia a loro neve maquia a lorona neve maquia a lorona neve maquia a lorona Tama siira a lorona faz uma conquista recluso cirana va maquina neve la ebotidas segua A CEP Comissão Organizada da Registração da Igreja Parroquia Santa Teresinha do Menino de Jesus P2, Francisco Maria, reconhecer. A CEP Comissão Organizada da Registração da Guarda Sira e da Prisão da Corã também considera a Guarda Sira na Mossa de Sanzarani. A CEP Comissão Organizada da Registração da CEP Comissão de Sanzarani, a Guarda Sira na Mossa de Sanzarani, a Guarda Sira e a Campeão de Sanzarani. A CEP Comissão Organizada da Mossa de Sanzarani, a Guarda Sira e a Família, a Mossa de 120 pessoas. E também depende se é no horário do serviço nosso, se é no mesmo serviço e se é na mesma visita mais, se é lá e se é na mesma folga, se é participante do missão. Total guarda-prisão em território nacional Ramutu Katusruarecin, enquanto guarda-prisão Becora Ramutu Katusirarecin. Azinha Lola, Jacinto Fuka, GmN.